E aí, o que você tá fazendo, irmão? E aí, você é só cuidando aqui, porque é coisa demais pra fazer. Deus linda, eu tô quase... Isso não ajuda, não? Ajuda o quê? Ajuda a bagunçar. Agora vem em casa, né, irmão? Então, quando eu tô de folha, é lavando roupa, é arrumando casa. Tem que passar pra fazer foto. É um monte de coisa. Aí, mãe, tô assim, tô sempre sentada na folha da rua pra falar do jogo. Aí chega uma irmã que eu tenho, hum, minha irmã, essa mulher chega. Além de compartilhar com a mamãe as fofocas da vida, ainda leva as coisas pra ficar contigo. Meu Deus do céu. A bicha é demais. Como é que pode uma coisa dessa? E o marido trabalhando, e ela na rua, uma casinha de um e de outro, traz de fofocas do jogo. Que coisa, né? Rapaz, viu com as minhas coisas? Eu não te disse, mamãe, quando eu ia te pegar no flaga? Vem que mamãe disse. Não te abaixa, Rosiane. Rosana, quer achar um beijo pra sentar em cima, aí, ó. Eu sabia que você ia dar mal de mim, mas não. Bem, eu sabia. Agora eu ia te pegar no flaga. E não já dá certo isso, mamãe. Mas mulher é assim mesmo. Família é tudo desse jeito. Não muda de endereço. Em casa é demais. É doido. Não, mas vou te dizer que eu não sabia que tu era desse jeito, não. Pega aqui. Pega aqui. Não, nem pega aqui. Não, nem pega aqui. Obrigado.